Música São quase 23 mil detentos no Espírito Santo, fora os menores internos. Com o avanço do coronavírus, a preocupação também é grande nas penitenciárias. Nesta semana, uma audiência foi suspensa porque um detento apresentou sintomas da Covid-19. Foi aqui no Fórum de Cariacico. O preso veio conduzido para cá junto com outros detentos. De acordo com o agente penitenciário responsável pela escolta, o conduzido apresentou febre, tosse e dor no corpo. Sintomas que podem vir a ser do coronavírus. Já na sala de audiência, o fato foi comunicado ao juiz que imediatamente suspendeu os trabalhos. O documento que registrou o ocorrido mostra que o interrogatório foi remarcado para junho devido aos sintomas apresentados pelo preso. A coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público e integrante do Conselho Estadual, reforça a preocupação com a população carcerária. Os funcionários têm família. Eles vão em casa, têm a escala do plantão, voltam para dentro do presídio, mantêm contato com esses presos. A maioria dos presos são de famílias de parcos de recursos financeiros. As pessoas de poucos recursos financeiros tomam ônibus, transporte público. Os transportes públicos estão lotados. Por mais que se diga tem que ficar um metro, dois metros de distância, um familiar não vai ficar um metro, dois metros de distância. O Conselho Nacional de Justiça publicou uma recomendação sobre o assunto, entre as medidas preventivas, a obrigatoriedade do fornecimento de máscaras e itens de proteção individual aos visitantes e, em caso de extrema necessidade, a suspensão de visitação, oferecendo outras formas de comunicação entre presos e familiares. Teria que fazer primeiro uma conscientização com essas famílias que visitam, com essas pessoas que são visitantes. Lá tem lista, toda penitenciada tem a lista de quem entra para visitar. Fazer uma conscientização com essas pessoas de diminuírem as idas, intercalar. Agora, ter uma conversa franca, ampla, honesta com os presidiários. Olha, isso aqui é saúde pública, isso aqui não é política contra presos e presas. Imagina uma população carcerária com vários contaminados. Vai contagiando os outros e aquelas pessoas que chegam, a gente não sabe como que foi a higienização. Então vai ter lugar que vai ter que suspender a visita. Mas isso tem que ser conversado, tem que ser explicado. É uma questão humana, isso é de humanidade com preso e humanidade com todos nós que estamos aqui fora, que seremos infectados também. Fica aí então a sugestão, você que tem algum familiar que está preso, evite visitá-lo nesse período, né? É um período de maior preocupação aqui no Estado. E a gente sabe que a proteção, a prevenção é o melhor remédio, não é mesmo, doutora Catarina? Com certeza. Então vamos contribuir, vamos conscientizar que a gente precisa se afastar dos entes queridos para depois abraçar muito mais. Tchau, tchau.